Estudar e ferir, estudar e que é bom, mas não sei Assim como vamos fazer Nossa jovem, você tá ficando frustrada Hoje não queremos mais trabalhar É coisa dos outros que é bom Você é cantorê, você é bebê Você é mais cimeno, você é da saída Você é cantorê, você é bebê Você é mais cimeno, você é da saída Enquanto você se chama de cantão, eu não tenho vida, eu não tenho razão E me torneceram a história da minha Enquanto a questão é da batatação, eu não vou morrer mesmo Quando você vai te sentar, eu peguei A amoreção é gritando, a amoreção chora Ai, 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 ai Ai, 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 ai Obrigada.